E até que enfim, né? Rock and roll nesse canal. Eee! NX! Amo banda Cine! Strike! O cara já levanta com a calça laranja neon, né? Vai embora. Não, mas peraí, peraí. Ninguém de vocês pegou a época de curtir a galera? Eu escutava NX Zero, escutava Simple Plane. Caralho! Pô, lógico, gosto. Muito massa. Cheguei a trabalhar com o G do NX Zero. Os caras conhecem o Giz, menino. São super artistas muito bons. O Pedro andava também com umas calças coloridas. Fazia aquele ônibus feio. E você, Vitor? Eu peguei a parte que, tipo, eu conheci, olhei, fui meu outra vez. Foi assim que ele se virou a primeira vez. O Vitor olhou pro Pedro e falou, ó. Olha, uma moeda no chão, tá ligado? A ideia ainda assim. Mas as nossas raízes sempre foi o rock'n'roll, né, cara? Sempre, sempre. E não tem nada que vocês ouviam, assim, que é meio diferentão? Tipo assim... Ah, eu voto em Sérgio Reis, sabe? Tipo... Eu gosto de Sérgio Reis pra caramba. Ah, como não? Ah, eu posso falar que ele é um preto, cara. Como é que ele não tem uma raiz no pézinho? Eu tinha uns 13, 14 anos, assim, eu ouvia muito pop. Antes de eu descobrir o rock interno na cabeça, assim, coisa e tal. É o que eu ouvia. E o que você ouvia de pop? Puta, o que que tava em 2010? 2010? Ah, Brenei Spears, Black Eyed Peas. O que tava nessa época? Provavelmente Edgar, que tu falou que agora... Demi Lovato, eu escuto ópera. Eu cresci ouvindo ópera. Então, Sarah Brightman... É bem Valdeci, assim, bem... É, bem... Bem... Bem Euroville. Eu escutar, meu pai ama. E eu também. Tudo que for pop, eu adoro pop, adoro pop. Eu gosto muito de blues. Blues, blues, não. E... Soul, pô... Mas não tem jeito que... A música é boa, cara. É, é isso. Pode estilo. Quando a gente é menor, né, a gente acaba absorvendo um monte de coisa por osmose, assim. E os pais... Total. Ouvem, você ouve sem querer. Tipo, lá em casa sempre rolou muito sertanejo raiz. Tinha um carreiro. Sérgio Reis, Roberto Carlos, meu pai gostava pra caramba. Umas coisas da Jovem Guarda. Zé Ramalho. Zé Ramalho é incrível. Aí eu já fui pro caminho completamente contrário dos meus pais. Pois é, eu também. Minha mãe é igual o Gabriel e adora... É, Flamengo. É, sertanejo raiz puro. A única coisa que eu posso falar que eu trouxe de bagagem, por exemplo, do meu pai, pelo menos, foi Mamonas Assassinas. É, o Vitor gosta. É, que Mamonas é umônimo, né, cara? Óbvio, óbvio, óbvio. Olha, eu não sou tão a favor, não. Mas não. Ah, não sou. Eu escuto com você, porque o que não te pegou, o que tinha... Eu cresci, que nem eu falei, eu cresci ouvindo ópera. Então a minha bagagem de música brasileira era muito pouca. Eu sou completamente ignorante, assim. Eu fui aprender mais depois de uns anos. Ah, eu também sou. Eu gosto, eu acho legal, mas não é algo, por exemplo, que eu estaria em casa e colocaria pra ouvir. Entendi. Mas você pegou na... Você nasceu em que ano? Eu nasci em 98. Ah, então você pegou já depois que tinha... Ah, não, depois. Eu conheço, sim, mas assim, por exemplo, casuza. Não pegou a febre, né? Essas coisas, tipo, não era mais a minha vibe. Eu tinha uma roupinha lá de presidiário do Mamonas, né? Sim. Que tinha uma mamoninha aqui, assim, né? Sim. A coisa pra mim do Mamonas... Quando morreu o Mamonas, eu fiquei muito triste. Sim. Eu também não peguei isso aí, como sou mais novo também. Mas, tipo, o Mamonas, ele tem uma questão nostálgica pra mim de tudo que eu ouvia quando eu criança, mas eu não entendia nada. Aí, quando eu cresci, assim, com 17, 18 anos e comecei a pegar... Você abriu a letra, né? Você abriu a letra, né? Você abriu a letra, porque você entendia o que o cara tava falando, mas não queria o que eu ia dizer. É, eu... Comer tatu é bom, e eu ficava... Nossa, tatu na churrasqueira. Natu nas costas. Mas... Caraca, tu tá assim, assim, colhendo pra ele. Não, eu pensava, enfiar o dedo no nariz e comer, dá dor nas costas. Então, quando você começa a pegar essas coisas, você vê o outro e significa... Caraca. É tipo assistir Shrek, né? Se assistir Shrek, quando você é criança, você olha e fala, mano, da hora. E você vira adulto, você assiste, meu Deus, como meu filho assistiu isso. Tipo, o Príncipe também, cara. Um puta livro, que hora que você lê, sendo criança, você tem uma conotação. Outra visão, né? É. Sim. Mas os Mamonas pegavam muito as crianças por causa da atitude deles. Também. As roupas, aquela alegria. Acho que por conta da rítmica, dando o espetáculo. Isso é que é muito vivo. Eles gravam tudo muito. Por isso que se eu escutasse em um lugar, por exemplo, uma festa, carnaval, alguma coisa assim, é muito legal. Mas eu em casa ali sozinho, pô, vou... Carnaval, você não toca Mamonas? Com licença. Tem vários bloquinhos. Tipo, ali em casa eu vou botar, vou botar meu foninho, vou botar ali, ó. Link em parque, não vou em licença, vou ficar ali no cantinho, ali, abraçando a almofada. Total. Então, não... Não, hoje em dia é difícil, nem me lembro. A última vez que eu compro isso, Mamonas, pô, mas quando eu era criança, cara. E outra, Mamonas é muito icônico e muito, literalmente, exclusivo. Eu acho que ele tá num ambiente que não tem uma base de comparação. Você tem Pedra Letícia, que eu acho que é o mais próximo. Pedra Letícia zoeira total, mano. Mas assim, você pensa em Mamonas, não... Se os caras lançaram um álbum e morreram... E é isso, sabe? Eu acho que tem histórias... Seis meses de duração, é bom. Mas o mais legal do Mamonas também não é as referências... Na letra também, mas musicais. Você pega, por exemplo, a música Boys Don't Cry, você pega o estilo completamente certaine de raiz, ou tem noções como Devil Metal, que é tipo... Tem aquelas referências pra... The Theater Rush. Tem aquela... 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 Quem fez muita música zoeira também, pegou nessa onda, foi o Massacration, né? O Massacration também, mano... É que não pega o Mamonas, mas a vibe de fazer um negócio mais zoeiro, assim... Sim, mais cómico. Que é meio do Sertanejo, vai. Sertanejo é 80%, 40%. Cômico e o restante, sofrência, né? Eu acho que tanto o Pedro da Letícia quanto o Massacration é um humor mais adulto. É. Eles tratam questões, assim, mais pra adultos. O Mamonas não. Eu acho que o Mamonas era um bico. O Mamonas acho que funcionava pros dois. É um bico, exatamente. A parte do espetáculo funcionava pra criança e a parte da letra que era latente, não era uma coisa explícita. A irreverência deles era foda. Exatamente. Nem os dois tem. O Massacration até tem, mas é uma coisa que poucas pessoas entendem o sarcasmo dele. É.